Exclusivo, nós conversamos com uma paciente da falsa biomédica que está sendo investigada pela morte da influencer que morreu depois de um procedimento estético, aquela moça de Brasília. A nossa produção também teve acesso ao depoimento do marido da influenciadora e da melhor amiga dela. Graziele da Silva Barbosa tem 39 anos e é dona de uma clínica estética em Goiânia. Ela foi presa na última semana após a morte da influenciadora digital Aline Ferreira, de 33 anos. Além da Aline, outras mulheres também fizeram procedimentos estéticos com Graziele. Foi o caso da Marisol, produtora de conteúdo digital de 36 anos. O meu cunhado me ligou falando Você já viu as notícias? Eu falei, não, não vi notícia nenhuma. Eu estou aqui desconectada. Ele falou assim, a Graziele, ela matou uma menina com o PMMA. Eu fiquei sem chão, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, será que foi a mesma coisa que ela injetou em mim? Porque em mim deu as complicações. Ele falou assim, é, minha filha, era para você estar morta. Porque as complicações que te deu em você foi a mesma que deu lá na Aline. Eu fiquei chocada, eu fiquei assim, eu fiquei, meu Deus. Eu até chorei nesse dia porque era para ter sido eu, né? Era para ter sido eu. Marisol mora em Goiânia. É casada, tem três filhos e chegou até a Graziele por meio de indicação. Ela teria se apresentado como médica. A ideia inicial da produtora de conteúdo era aplicar Botox. Mas a paciente foi convencida a fazer também outro procedimento. Ela me convenceu, né, em fazer esse procedimento. Até então eu não queria e o meu cunhado também quase que não me... Ele não me queria deixar fazer esse procedimento. Ele me avisou, ele falou, olha, é um procedimento muito perigoso. Tenha muito cuidado. Eu, se eu fosse você, você não faria. Mas, né, a gente como é teimosa, então eu fiz esse procedimento com ela. A produtora de conteúdo digital passou por três sessões de aplicação do que ela acreditava ser PMMA. A primeira sessão foi realizada em maio do ano passado e a última em agosto do mesmo ano. Eu não posso mais fazer exercícios físicos bruscos porque a minha perna, ela fica totalmente travada. Eu não ando. Então eu acho que tudo isso aí foi consequência desse procedimento, né? Que ainda não sabemos o que eu tenho dentro de mim. Foi aí que Marisol resolveu entrar em contato com o Graziele. A falsa biomédica chegou a receitar alguns medicamentos. Amiga, se eu pudesse comprar hoje, era melhor, entendeu, pra prevenir de qualquer processo inflamatório. Sei porque a gente colocou mais, colocou muito, uma região só. E aí o processo inflamatório é maior. Ela falou pra mim que era médica, né? Ela se apresentou como médica. E eu falei, olha, doutora, eu não tô bem. Eu tô sentindo umas dores muito fortes na minha perna e no meu glúteo. Eu não tô conseguindo andar. Eu tô com febre. Neste outro áudio, o Graziele afirma que quer ver a paciente. Isso mesmo, Amiga, mas eu quero ver você. Eu vou colocar o tape certinho, quero ver como tá aí, entendeu? Pode ficar tranquila, não tem nada. É normal sair esse líquido, mas como já tá no processo inflamatório aí, meio agudinho, então vamos entrar com o xarelto pra gente prevenir. Tá sempre à frente, entendeu? Melhor prevenir do que remediar. Tá bom? Mas pode ficar tranquila. Dois dias depois, eu fui lá no consultório dela e ela me drenou, né? Fiz uma drenagem. Eu até chorei no consultório, porque eu senti muita dor ao drenar. Isso aí é como se fosse um pus, como se fosse uma expressão, algo amarelo, um branco, não sei, era meio... Parecia pus. E ela me drenou, né? A partir do dreno que ela fez, foi que a infecção foi amenizando e os antibióticos que eu tomava. Porque eu cheguei a tomar, eu lembro que eu cheguei a tomar cinco antibióticos no dia. Para a criadora de conteúdo, Graziele teria dito que o produto usado era importado do Paraguai. Quase um ano depois, Marisol ainda precisa lidar com as sequelas causadas pelo procedimento. Agora eu tenho problemas nas minhas pernas, que quando eu faço musculação, as minhas pernas travam. Ela fica totalmente... eu fico totalmente entrevada e não consigo andar. É tipo como se eu tivesse um problema na coluna e que me afetasse as pernas. A Polícia Civil passou a investigar a falsa biomédica na última semana, após a morte da influenciadora digital Alice Ferreira, de 33 anos. Hoje, a equipe da Record conseguiu com exclusividade acesso aos depoimentos prestados ontem pelo marido da vítima e também pela melhor amiga da Aline, que acompanhou durante o procedimento. Além disso, também tivemos acesso a depoimentos prestados no início deste mês, pela suspeita Graziele Barbosa. De acordo com o depoimento do marido da vítima, a Aline estava interessada no procedimento com o uso de PMMA. Ela chegou a fazer um orçamento com um médico em São Paulo. O marido afirma ainda que no dia em que tudo aconteceu, Graziele tirou várias seringas do armário e retirou um produto de dentro de uma bolsa. Este produto, de acordo com o depoimento, vinha dentro de um frasco transparente e estava em uma caixa. O líquido que estava dentro do frasco era branco, parecido com um mingau de maisena. O procedimento durou 15 minutos. Depois que a Aline foi internada, a falsa biomédica teria falado por diversas vezes que não tinha aplicado o PMMA na paciente, e sim um bioestimulador. O marido relata ainda que o corpo da Aline começou a necrosar e que os médicos afirmaram que seria necessário amputar um braço e as duas pernas da paciente. Já a amiga de Aline prestou depoimento como testemunha. Ela relata que a influenciadora já havia feito outros procedimentos estéticos com Graziele, como o botox, bioestimulador de colágeno e preenchimento labial. Em junho deste ano, Graziele comentou que estava trabalhando com o PMMA. A Aline se interessou pelo procedimento e combinou com Graziele, que fariam três sessões de 60 ml cada, pelo valor de 3 mil reais. A amiga afirma ainda que não foi realizado nenhum exame antes do procedimento e que Graziele afirmou que era seguro e que não haveria qualquer complicação. Após a aplicação, a mulher limpou o local e prescreveu medicamentos. Nos dias seguintes, Aline começou a reclamar de dores. O produto descrito pelas testemunhas não se assemelha ao PMMA. Depois da morte da Aline, a defesa da família da vítima procurou a Marisol. Ela vai passar por exames. O objetivo é descobrir qual produto foi usado nos procedimentos. A fabricante também está disposta a provar que não foi utilizado o PMMA no procedimento. Não é PMMA isso que eu tenho. Ele falou assim, olha, você pode estar segura que esse produto que ela injetou em você não é PMMA. Porque eu sou o fabricante, eu sou o dono e o PMMA não é barato assim. Você pagou um preço muito baixo, mais baixo do que a Aline. Então, o que você tem dentro de você não é um PMMA. Por meio de nota, a defesa da família de Aline afirma que o produto aplicado era falsificado, estava adulterado ou até mesmo pode ser um produto de comercialização ilegal no Brasil. A defesa pede ainda para que a acusada seja indiciada por homicídio doloso eventual, uma vez que ela assumiu o risco de matar. Já as fabricantes de PMMA informaram que o produto já é comercializado em seringas plásticas e qualquer alteração do uso, especialmente mistura com outros produtos, é considerado um crime contra a saúde pública. Magno, eu conversei com vários profissionais médicos que são acostumados a lidar com esses produtos estéticos e todos eles foram unânimes em seguir aquela recomendação do Cremesp, pedindo para a Anvisa proibir o PMMA, porque muitas pessoas já morreram, muitas pessoas ficaram deformadas, outras com sequelas para o resto da vida por causa desse produto. Então, o fenol, por muito menos, foi proibido. Eles pedem que isso aconteça com o PMMA também.